O Flamengo é favorável à volta do campeonato carioca, pois acredita que o protocolo de segurança contra o novo coronavírus é rigoroso o suficiente para evitar novas contaminações entre os profissionais do futebol. A competição pode ser retomada nesta semana, mas Fluminense e Botafogo não concordam com isso e prometem retaliação. Isso porque no último sábado dia 13, através de e-mail, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro convocou uma reunião extraordinária com os 10 clubes que são favoráveis ao retorno do campeonato carioca. Sendo assim, Fluminense e Botafogo ficaram de fora. E não gostaram nem um pouco do que ocorreu. E acreditam que o Flamengo foi quem liderou essa ação. Carlos Augusto Montenegro, dirigente do Alvinegro, chegou a declarar. Se o Flamengo sabe fazer jogo nos bastidores, nós também sabemos. Ameaçando assim dificultar ainda mais o retorno do campeonato carioca. A Prefeitura do Rio de Janeiro deu aval positivo para o protocolo, jogo seguro. E a competição pode ser retomada quando a Federação Carioca assim desejar. Aprende o Rio de Janeiro Aprende o Rio de Janeiro Legenda Adriana Zanotto